Aí ó, Xavoti vai gostar, hein? Diretamente da Batalha do Helena Todo sabadão na Estação Jardim, na Vila Mara Extremo Leste de São Paulo Olha pra cá, o Ariete Vai dar merda, vai dar merda, vai Não, não, tá bom, tá bom, tá bom Calma aí, repete o nome da fera Rick, aí Rick, no máximo respeito, pai Se você mandar mais 50, ó Se você mandar mais 50, com a pezinha do ou mortal pra trás não Vive a cor, esse parceiro Espera aí, cara Calma aí, calma aí Aqui, ó, pai, sai do microfone Boa noite de Batalha da Arte Homem, quem começa e quem finaliza, quem finaliza e quem começa Homem, diretamente da Batalha da Juventude O Lecra vai começar atacando Ariete vai responder Xavoti vai chamar o grito Levanta as duas mãos lá pra cima É um desafio Quem não levanta a mão, paga Coca-Cola Tem, há duas, tem que ser há duas Chama Xavoti Aí, geral levantando a mão pra menina Na moral, lá em cima, lá em cima, sobe os pratos Vem Vou, 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 vou Aí assim, ó Um salve pra matar na espanada Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Aqui é até King, filho, chora, mano Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Emanuou Não brinquem Se bater Não brinquem Se bater Na minha frente sabe que eu vou matar o Ariete É como um filme O Mike, o King, eu quero ver essa coquete Porque eu quero esgurrar Pandora Sou filho de oráculo Acabo com o filme, começo com o espetáculo Pois, espetacular Tipo o filme do Homem-Aranha e sei Que nessa batalha, mano, você apanha Porque ele não é o sujeito homem Espetacular Homem-Aranha Você é um lagado e um mano Você é o espetáculo, é real No final você tá atuando Porque é uma festa teatral É caixa de Pandora, preta é minha faixa Eu vou fazer rap pra tirar os mano da caixa Mas eu sei que nesse verso você encaixa Eu tô no hip hop É uma sala de aula Você falou de filme, eu faço R.A.P. Voltei pra tua canela e você não vai ser duplê O que vai ser duplê? Não sou duplê, é um filme que eu vivo O filme que eu faço amigo, é cores, é ao vivo Falou da Pandora, você toma no ofício Tirou a Pandora da caixa de Pandora se foi causado um sacrifício O começo da humanidade A partir do feiro trouxe a realidade Caixa de Pandora, se é criado eu sou cria Eu sou vida real e você é mitologia Eu sou a mitologia Representa a arte, represento a vida E de tudo que já faz parte Eu represento a minha anatomia Se eu sou mitologia Hoje eu vou causar sua titanomaquia Titanomaquia Cê já tentaria Anotomania Rap cê não faria Você é titã? Então é tão insano Grandeza de titã A força é de humano A grandeza é de titã A força é de humano Eu sou ao contrário Demonstra a força se eu tô rimando Porque a rima que eu faço Não se esqueça Eu sou titã Mas a caia que se deita na cabeça Eu não sento Eu não revanto Eu só corro E pelo hip hop eu posso vencer em morro Você é titã Sua net de batalha Você constrói impérios Eu derrubo essas muralhas Então é isso Uma soma de bala Só minha soma Só minha soma Só minha soma E esse foi o primeiro round Jurados, um, três, um jurados Três, dois, um É isso Ariete levou o primeiro round Mas nada está perdido pai Fiqueta no que vai Fiqueta no que vai Fiqueta no que vai Levanta as duas mãos lá pra cima então Quem está aqui levanta a mão Quem está aqui levanta a mão Quem está aqui levanta a mão Cadê o anão? Levanta o anão que está ali no fundo também Jogo a mão com alto Em geral Eu não gostei Vamos João Em geral Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão aí Levanta a mão Em geral Vem Vem Eu amo rap Eu faço Eu amo rap Eu amo Eu amo Eu faço Eu faço Vem Vem Tudo pela arte Tudo pela arte Tudo pela arte E o que vocês querem ver Você é gigante, você é titã Você é currão E é por isso que eu faço improvisação A gente tá, eu no escalo e pede feijão Eu montei uma horta e fiz minha plantação E pra minha tribo, eu trouxe alimentação Não subi pro céu, a terra é minha questão Por isso que eu não paro com isso Eu não vou pra terra, eu vou fazer o céu no paraíso Você faz o céu no paraíso, então você demora O foda que é favela, o inferno, você vive agora Eu vivo o inverno, eu vivo a frieza Eu vivo o sangue frio, mas esquentando sua cabeça Porque na batalha sabe que eu vou te amassar Falando só de titã, você não sabe rimar Até porque sabe que você tá chamando Eu demonstro grandes frienzos para os pequenos seres humanos Pequenos seres humanos, você tá incluído Somos todos pequenos, isso nós temos pedidos Comprevivo no inferno, para com isso É cruel, pequenos crentes almejando o céu Eu amejo a terra, porque eu sei que a gente planta aqui A gente prospera, até porque eu sou mais ligeiro Somos todos pequenos, mas juntos alimentamos o formigueiro Alimento formigueiro, engrandece alguém Tem tudo formigueiro, esperança que já tem Sinceramente, é o Lucas formigueiro E para o formigueiro, tá trazendo esse dinheiro Você traz dinheiro para o formigueiro O papel é carregado nas costas há muito tempo Até porque eu faço ao vivo Eu conheço sempre um formigueiro lá no horário de pico No horário de pico, na safira ou na coral Todo dia isso pra mim é habitual Só que sinceramente, faço com amor Tipo ser humano e jay, então rolo compressor Então rolo compressor, tipo ser humano e jay Fala da safira da coral, você não é ninguém Até porque hoje eu nunca releio É como a safira e coral Somos as cores deixando bem cheio Barulhos pra essa batalha É hora Primeiramente, boa noite, batalha da arte Ah não, tá fraco Boa noite, batalha da arte Boa noite Ah, agora tá da hora Vocês tá gostando? Tá da hora? Tá legal? Então vamos com os jurados, certo? Votação, jurados, 3, 2, 1 Vixe Maria Tá com vocês, certo? Quem gostou das filmas do Arietty faz barulho É o Lecroy, né? É o Lecroy Tá um só com vontade, família, me ajuda aí É o Arietty É o Lecroy É o Lecroy Terceiro 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 Certo, quem quer ver começar? Certo Arietty vai começar A Lecroy vai responder Quem quer batalha boa Ela vai gritar o que? Então levanta a mão Então levanta a mão, levanta a mão, geral Levanta a mão 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 Pode puxar E depois do primeiro passo, não tem mais por que voltar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar E o passo maior que a perna não vai te fazer gigante O que vocês querem ver Formigueiro, eu sou verdadeiro, tá ligado essa que é a parada O gigante não cabe em funigueiro, o meu sonho não cabe na quebrada Por isso tu fiz uma quebra do lado, espancionista é tempo de fato É que eu sou bem só de bomgueiro, a sua reunião que é bem de assalto Não quebra de assalto, você não toma de assalto aqui nessa batalha Você tá vendo que a gente é verdade, por isso que ele nunca rima nada Ele é o Lucas Formigueiro, ele falando isso aqui nessa cidade Gigante não cabe no formigueiro, ele fica apliquei nos trofocos da comunidade Perante a comunidade, minha cabrada, é o jardim brilhão É por isso que eu repito em sumir a quebrada Ontem, hoje e amanhã, é que o tema da comunidade Sinceramente, essa parada, o formigueiro é individual Por que você não trouxe a folha pra casa? Eu não trouxe a folha pra casa, isso que você fala Ele fala o pau, eu tô trazendo a folha para a casa Trazendo isso lá no meu regional, essa que é a nossa diferença Até porque esse ângulo eu não esqueço Eu não trago a folha pra minha casa, eu tiro da minha casa Apaga nos boletos Apaga nos boletos, o papo é feio, sabe que eu sou verdadeiro Com a conta eu tiro meu dinheiro Com o trampo eu boto mais dinheiro É por isso que eu sou verdadeiro É por isso, é que proposta É que eu tô na bosta, pago o boleto e bate nessa bosta Então vem pegar esse dinheiro E piago com muito mais dinheiro Com essa ganha, se com essa rouca, se eu pare de um inferno Você vai no passeio Pai, por isso que você não entende Nossa diferença, você mete o louco Eu sou um moleque novo Você quer o dinheiro, eu quero salvar o povo Salva o povo, eu sou ambicioso Tá ligado que essa é a tensão Eles se matam por isso É por isso que eu soube, comprar o cifrão Você falou de um passeio no inferno Tá ligado que esse é o trap de fato É a marca do inferno e você tá preso no naufrágio Eu sou um senhor da minha empresa Porque eu sou independente e eu sou artista Já que eu sou um senhor Porque a cobiça não combina com a conquista Essa aqui é a nossa diferença Até porque seu negócio é sem valor Se eu conquista, ganha cobiça Porque seu verso é um cocô Barulho para esse terceiro round Ae, da hora, certo? Vamos ver quem vai passar para a próxima fase Jurados, 3, 2, 1 Certo? Lecora para a próxima fase Muito barulho